Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos no Tiatos aqui de volta para mais um vídeo. Como vocês estão, tranquilidade? Estão tranquilos? Pelo menos talvez até ver esse vídeo, mas vamos lá, vamos lá. Acontece que parece que vazou na Ubisoft alemã, né? Falando sobre um dos conteúdos que vai vir aí no Assassin's Creed Valhalla. E um desses conteúdos é relacionado a uma missão em forma de DLC que vai vir aí junto com o lançamento do jogo. Então já vai lançar o jogo e já vai ter uma missão extra em DLC para quem comprar, para quem comprar no caso a versão Gold. É, meio absurdo? Talvez, mas vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. E também vamos falar da conclusão que teve da Ubisoft em relação àquela gameplay fake lá que foi mostrada que a galera ficou bem pistola. Sobre a posição e o pedido de desculpas da Ubisoft. Antes de a gente começar, só quero pedir aí para você deixar aquele likezão maroto. Se inscreve no canal se acabou de paraquedas aqui. E está aqui ouvindo minha voz de tacuara rachada. Chega mais aí, senta mais comigo aqui. Me siga no Instagram também e vambora, vem. Vambora falar disso aqui. Ok, eu posso ser aquele cara chato. Eu vou ser aquele cara chato. Eu vou estar com 60 anos da minha vida. Em que vamos estar pagando microtransação para ligar um videogame. Eu vou estar reclamando da época em que tínhamos menos microtransação. Não adianta, eu vou reclamar disso. E vou reclamar um pouco disso também. E vou passar a informação para vocês desta suposta DLC aí do Beowulf. A DLC paga que está vindo aí no dia junto com o jogo do lançamento. Já vai estar disponível essa DLC. Que é um conto nórdico. E como que vai vir essa DLC? Basicamente, quando você compra uma versão Gold Edition de Assassin's Creed Valhalla. Automaticamente ali no primeiro dia como um dos bônus. Que o bônus de, geralmente, de Gold Edition do Assassin's Creed é. Vai vir uma missão em forma de DLC. E vem o Season Pass. Que você já vai ter ali garantido as DLCs do jogo. Basicamente é isso. E aí se você pagar esse extra. Você vai ter essa missão extra aí recebida só para quem pagou. Então basicamente vai ser assim. Você vai pagar a Gold Edition. Você vai ter o Season Pass para acesso das DLCs realmente do jogo que são grandes. E por ter comprado também a Gold Edition. Você vai ter acesso a essa missão. Aí que deve durar mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Baseado nos outros Assassin's Creed. No primeiro dia, no dia do lançamento do jogo. Você já tem essa missão. É uma missão que conta sobre as façanhas do Beowulf. Não sei como é que vai funcionar. Mas que é uma lenda que existe em nórdica. Que é bem famosa de certa forma. Que é um cara que ele era muito pica das galáxias. O cara matava monstro Memo. Nadava nos mares gelados por 7 dias e 7 noites. Matava monstro Maria. E o cara era picorudo. O cara era bom. E vai abordar esta lenda aí. Deste cara basicamente na DLC. O que faz muito sentido. Afinal é uma lenda muito famosa. E é uma lenda que teve diversas adaptações. Inclusive tem um filme sobre isso. Tem um porreiro de coisa. De informação sobre essa história. Então vai passar aí neste período. Porém né. É eu já acho meio estranho. E infelizmente. Tá meio que caindo no costume. A galera já fala assim. Ah isso é normal. O Ubisoft já faz isso. Tá ligado. Lançar uma DLC já no day one do jogo. Um conteúdo extra que é cortado. Com uma barreira de pagamento. A galera meio que tá acostumando com isso. E eu particularmente né. Não consigo. Eu não consigo meio que passar pano pra isso. Eu vou jogar o Assassin's Creed Valhalla. Eu gosto da franquia. Eu provavelmente vou trazer conteúdo. Possivelmente eu vou vender muitos jogos pra eles. Porque consequentemente falando do jogo. Trazendo conteúdo e histórias. As pessoas acabam comprando. Mas eu não vou deixar de criticar o que tem que ser criticado. É isso aí. É a vida. E bem. Isso daí pra mim é uma prática que eu não aceito. Eu acho muito errado. Tudo bem. Você tem um Season Pass ali. Você paga um pouco antecipado ali. Pra ter já acesso às DLCs né. DLC é algo que eu não sou contra de forma nenhuma. Desde que seja feito de uma forma honesta. Sei lá mano. Você vai e faz um jogo completo. Aí você tira 20% daquele jogo. E já deixa Standby ali. Pra lançar uma DLC um mês depois ali. É desonesto. Eu já não acho isso legal. Mas aí você pega um jogo. Desenvolveu o jogo. Aí sei lá. Fez o jogo. Viu que a galera gostou. Você começa um projeto de DLC. Aí saem DLCs boas. Tem DLCs muito boas. Tipo as de The Witcher. Monster Hunter. Dark Souls tem umas meio fracas. Mas tem umas muito boas também. Então eu acho que essa é a pegada da DLC. A DLC pra mim tem que ser um conteúdo extra. Depois que saiu o jogo. Depois que a galera apreciou o jogo. E aí eles viram que dá pra tirar proveito de conteúdo. De coisas que a galera falou. Que ficou pontas fechadas ali. Etc. Pra mim eu acho que isso é a DLC. Mas né. Infelizmente muita gente acostumou com isso. E acaba meio que passando o pano. De uma forma meio. Meio automática sabe. Pra esse tipo de prática. Porque cara. Tipo assim. Essa lenda de Beowulf aí. É quase certo. Pela forma que foi. Apareceu lá. Que ela vai vir já. Como uma quest. É como uma quest. Meio que principal. Uma side quest meio bem bolada. Junto com o lançamento do jogo. Que você baixa a parte. Mas só vai baixar se você comprou essa versão. A versão Gold. E né. Isso daí é quase certo. Porque a Ubisoft já faz isso com os outros jogos. Como ela fez com o Odyssey. Com o Orange né. Só pra um efeito de comparação aqui pra vocês. O Odyssey também tem isso né. Que quando você comprava. Isso tá bem ali escrito no logo da Ubisoft. Além de você ganhar o Season Pass. Você ganhava a missão exclusiva. Que era em forma de DLC. Disponível no lançamento. Acho que ela durava meia hora. Mais ou menos uma missão. Mas que tinha todo o conteúdo. Toda uma história. Que você tinha que pagar. Pra ter. Infelizmente. Isso é algo que tá se tornando comum. E a galera meio que. Parece que até zoa. Quem fala mal disso. Porque ah já é normal. Mas não é pra ser cara. Primeiro que as Gold Edition. Pra mim já é algo meio bizarro sabe. Tem Gold Edition. Como por exemplo. A Gold Edition do Dragon Age Inquisition. Que vinha um pacote de itens. Itens exclusivos ali do jogo. Como uma montaria diferente. Armadura. Então. Tipo. É uma forma de microtransação. Meio que disfarçada de bônus. De Gold Edition. Sabe. O próprio Assassin's Creed Odyssey. Por exemplo. Ele tem o Deluxe Pack. Que vem com. Algumas armaduras. Como eram armaduras ali do Cronos. E vem outras coisinhas. Uns busts. Que simplesmente tudo isso. Você pode comprar. Na loja da Ubisoft. Com dinheiro de verdade. Depois. Que é a microtransação. Do Assassin's Creed Odyssey. Então simplesmente. Esse negócio de prática. De Gold Edition. Lançar item. Nada mais que uma microtransação. Embutida no pacote. Com conteúdo. Que já está no jogo. Só que está sendo cortado. Para. Fazer você pagar mais dinheiro. Por ela. Eu particularmente. Eu não. Acho isso muito justo. Eu acho isso muito errado. Inclusive. Deixe a opinião de vocês. Aqui no comentário. Para eu saber. Mas é aquilo que eu falei. Para mim. Nenhum conteúdo. Devia ser cortado. Sei lá. Vamos pensar um jogo. Que eu gosto muito. Eu sou muito fã. Sekiro. Imagina. Se tem. No Sekiro. Eu comprei a versão base. Do Sekiro. E tem um NPC. Ali no jogo. Em que eu só posso fazer. Uma linha de quest dele. Se eu tivesse comprado. A Gold Edition. Pagado. Sei lá. 50 contas a mais. Acho errado. Se é algo que. Estava no lançamento. Do jogo. Saiu junto com o jogo. Já está pronto. Está lá. Velho. É bizarro. Eu não consigo engolir isso aqui. Sinceramente. Então. É isso. Assassin's Creed Valhalla. Já tem uma DLC. Dia 1. Dia 1. Dia 1. Para sair. Então. Você vai. Se você comprar a Gold Edition. Por exemplo. Você já vai ter acesso a DLC. No lançamento. E pode fazer. No Duod. Você já podia acessá-la. Desde o nível 1. Mas se eu não me engano. Não dava. Você não conseguia avançar muito. Que era uma missão. Um pouco nível mais alto. Mas você podia acessá-la. Logo do início. Deve ser algo parecido. No Valhalla. Mas ainda assim. Se você quiser curtir. As aventuras de Beowulf. Beowulf. Talvez você tenha que pagar a Gold Edition. Ou ver a missão no YouTube. Talvez seja uma das opções. Eu não sei. Se eles vão vender a missão. De forma separada. Para você comprar. Apenas a missão. Sem os sis ou pés. Porque no Odyssey não. Você só podia receber. Essa missão. Se comprasse a Gold. Não dava para comprar. Ela depois separada. Que eu saiba. Então. Não sei como é que vai ser isso. Mas enfim. A gente tem a lenda de Beowulf. Aí anunciada como uma DLC. De primeiro dia de lançamento. De Assassin's Creed. Ai meu Deus. Eu fico muito alegre com essas coisas. Para não dizer o contrário. E. Enfim. E falando sobre. Um tema um pouco mais antigo aqui. É sobre o fato da Ubisoft. Ter pedido desculpas. Sobre a Gameplay. Ou. Entre aspas. Bem aspas mesmo. Gameplay. Não é trailer aquilo ali. Porque o que aconteceu. Basicamente. Estava rolando muita informação. Na internet. De que teria. Seria mostrado. Gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Então logo. A galera. Na hype gigante. Para o jogo. Imaginou o que velho. Vai mostrar. Laminazinha. Vai mostrar o personagem. Fazendo alguns parkour. Vai mostrar pelo menos. Alguma missão do jogo. Uma missão secundária. Que seja. Mostrando um pouquinho dentro. Ali do que. É a gameplay. Da pegada do jogo. O jogo já vai sair esse ano. Então ele já tem. Muita coisa completa. Então a galera esperava. Que no mínimo. Fosse mostrado. Algumas coisas desse tipo. E o que chegou lá. É que foi um bait tremendo. Porque no próprio título. Dizia gameplay. Né. Gameplay trailer. Do Assassin's Creed. E muita gente achou. Que era gameplay. Embora teve gente. Que falou que. Depois eles. Antes um pouco do evento. Falaram que não ia ter gameplay. Blá blá blá. Mas. Foi ofuscado. Pelo menos. Porque eu só vi a notícia disso. Que ia ser gameplay mostrado. Muita gente. Caiu nesse bait. Então. Simplesmente. O que que eles mostraram. Foi. Imagens. Do jogo. Em forma de trailer. Ali. Só mostrando ali cenários. Umas coisinhas ali. Só que eram imagens. Capturadas do jogo. Por isso que eles chamaram de gameplay. Olha que sensacional né. E é óbvio. Que por mostrar. Só mais um trailerzinho. Mesmo que usando. O gráfico já do jogo. Da jogabilidade do jogo. De uma forma bem. Escriptadona lá. Não era bem uma gameplay. Gameplay. Você vê o personagemzinho. Andando ali. Fazendo os bonequinhos. Fazendo bonequice. Não tinha isso. E aí é óbvio. Que a galera ficou bem pistola. Na internet. Se você for ver lá o trailer. Teve bastante dislike. Teve bastante gente. Zoando isso né. E a Ubisoft depois foi lá. Meio que pediu umas desculpas ali. E falou. Galera. Por favor. Tenha um pouquinho de paciência com a gente. Pra plaplipas. Eu sei que vocês estão muito ansiosos. Pelo jogo. E a gente está preparando materiais aí. Pra mostrar boas coisas pra vocês. Então. Tenha um pouquinho de paciência. Que vai valer a pena. Então meio que falou assim né. Calma galera. Calma. A gente deu um baitzão aqui. A gente fez um baitzão com vocês aqui. Mas relaxa. Que a gente vai mostrar coisa aqui. A gente vai deixar vocês felizes. Basicamente isso. E pelo menos eu acho que. Pra galera ter reclamado. Talvez eles até mostrem coisas. Um pouco mais né. Um pouco mais do que eles iriam mostrar. Ali do que se ninguém falasse nada. Talvez. Vamos esperar pra ver. Pelo menos aí. A Ubisoft mostrou que ouviu. Que a galera estava meio eufórica. E vamos ver qual que vai ser das tretas. Mas enfim. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui sua opinião. Sobre as DLCs aí. Pra poder saber. Eu falei aqui a minha. Não fiquem. Não tem problema de vocês falarem. A opinião de vocês é óbvio. Então. Deixa aqui pra poder saber. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijão. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui.